Droga soldado, cabeça de papel Depois de começar, não se pode mais parar Droga soldado, cabeça de papel Depois de começar, não se pode mais parar Com manha pá de angaça xinte ok Eu xinte fichola, natura morei Daba na minha cor, mas cachorro e fã rei Se a crista comigo, quer cabeça de lei Droga mil conto, na ponto Se a gente se fly, moda nisso um piloto Chupa e não caiba, controla neles foto Franchor e bye bye, sangue lico que é loto Droga soldado, cabeça de papel Depois de começar, não se pode mais parar Droga soldado, cabeça de papel Depois de começar, não se pode mais parar Depois de começar, não se pode mais parar E eu te pego a lume, marcha a riba e pita E você fica feliz Esparra x-flow, se caixa em seu blow Mora, tiro aquele pistola aqui na sonho gordão Eu nem que a boas arença fosse o caçadinha Sem curtir o buchorinho, está bem lida em batinha Da curta, estou com o choro e pinha money mais ainda Meu todo não é dinheiro, o mó calpado e o teu vadinha Chama o bombeiro, um caça para o cuspilume Minha rapista tivo, ti na hora quinta dúvida Minha um objetivo é mim com o topo para não unir Para rapas lá para baixo, o mó com o espinho com um guli Esca chance tá hack, quente e na black Enga pega aquele choro e pamo ele é ponta Plane é medo, vai para merda, mim com o bonga, tafac Enca se rendendo a vida, mora, vamos barac Ei, 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 ei É uns caça, não se dá brilha, mó careca Uns fã, quem quer mais que me lhe dentro merca Dê nem haters, tudo quieto, biblioteca Dê nem ranho e nana reis, coca checa E eu, me dá bebê em sangue e vaso conheciu Se voei peito, entoei quem que o pariu E aqui mora em hosta, morre de frio, ei Drova soldado, cabeça de papel Depois de começar, não se pode mais barrar Não pode drova soldado, cabeça de papel Depois de começar, não se pode mais parar